E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patifil, o filho de uma lenda, da lenda Patifó, que é aquele que já salvou o mundo, aquele que é o melhor boxeador de todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desta nossa série maravilhosa, que tá tendo um feedback sensacional. Você lembra aquele problema que eu falei que a gente tava tendo? Resolvido, tá? Desencana aí. Só vamos, desculpem por todo aquele problema, realmente tava bem preocupado, mas bora. É o seguinte, no último vídeo eu falei que eu tava lutando pelo cinturão, eu não tava, eu só vi agora que o cara do cinturão fica ali em cima, né? Bem aqui ó, no caso é o Luke Rockhold, e eu lutei contra um dos principais competidores, que tá tipo aqui mais ou menos, no número 1, que era o Jacaré, que agora tá em 4. Ele não é mais, porque ele ganhou de mim, que era um lutador muito fraco, a gente rebaixou um pouquinho, mas não muito. A gente ainda vai ter umas boas ofertas de lutas aqui pra aceitar, eu vi as dicas de vocês, vi que a gente já tá porradeiro pra cacete, então talvez esse seja o momento da gente não focar tanto, bom, a gente tem duas lutas de card principal, uma é contra o Michael Bisping e a outra é contra o Ed Armstrong, a diferença dos dois... É, o Ed vai me dar mais trabalho aqui, em questão de rank, os dois estão iguais, eu acho que eu, puta cara, eu vou enfrentar o Ed dessa vez, eu acho que é desse, não. Não, o próximo, o UFC mais próximo é o Bisping, então a gente vai enfrentar o Michael Bisping, Michael Bisping, nesse aqui, porque teve um menino que falou que eu falo os nomes tudo errados, deve falar mesmo, né, me desculpa isso aí, eu juro que eu tenho. Caguei, só vamos, fi. E temos aqui então, mais um, mais um videozinho show. O pessoal falou, Pati, a luta de pés já tá muito bom, né, então o que você, talvez eu precisasse treinar um pouco mais de movimento e bloqueio. O pessoal pediu pra eu fazer um pouco mais dos treinos, né, o pessoal falou, eu fiz aqui um treininho, bloqueio em cima e embaixo usando a R1 e R2 para pontuar, aparelho golpes pra não ganhar mais pontos, então vamos lá, ó, 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 beleza, ó, ó, beleza, foi, esse... Tá, isso é difícil, calma, tem que se preparar. Calma, calma, vem, vem, bate, bate, filho, vai, 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 bate, filho da puta. Ah, mano, é foda, esse treino aqui eu já fiz, eu passo raiva nesse treino, porque o filho da puta não bate, ó, ele não bate, mano. Ele não bate, mano. Eu precisava, ele precisa bater, ele não bate, aí dá nisso, ó. Aí, peguei, peguei, ó, 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 vem, vem, filho da puta, vem. Olha que saco, ele não bate, mano, nossa, esse treino dá muita raiva, tio. Então, esse treino aqui, quanto mais você bloqueia, mais pontos você ganha, só pra você ter uma noção, vou treinar, vamos ver quantos pontos eu consigo fazer. Beleza, o segundo treino vai ser golpes rápidos. Eu já tenho uma nota muito boa no treino difícil, mas eu não preciso, eu posso fazer um treino mais fácil dessa vez, porque no final dos contos vai mudar muito pouco. Ah, deixa eu ver o que mais a gente tem aqui de treino. Tem o saco de areia, ok, só um treino em pé. Treino de clinch eu preciso fazer muito mais, deixa eu ver, força do clinch, técnica tão bom, os arremessos, defesa e queda, blá. Talvez luta no chão? Ó, eu posso ter mais controle, é, eu preciso ser mais completo, né, uma das coisas que o pessoal comeu meu touca aí também, é que eu preciso ser um lutador um pouco mais completo, saber lutar no chão, saber lutar em cima. Mantenha o controle utilizando o R, defendendo as passagens e raspagens com o R2 e o R. Golpes estendem o tempo, posições dominantes geram ponto... Então, beleza, ó, então eu posso mudar também? Eu posso mudar, vou mudar pra montada, beleza, cada vez que eu mudo eu ganho, 100kg, ok, norte e sul, norte... Ih, errei, 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 mas eu não vou deixar... Opa, não, eu tinha que impedir ele, mas tudo bem, vamos jogar nos 100kg de novo. Ok, montada pelas costas, eu posso bater? Posso, eu ganho tempo. Posição de 100kg, opa, não, meia guarda, meia guarda, meia guarda, eu joguei pra meia guarda, beleza, soco na cara, ó a pontuação, a pontuação subindo, meia guarda de novo, vamos lá, com tuvelada na cara, boa garoto, posição de 100kg, uh, não deu muito certo, meia guarda, 820 pontos... Só foi boa, rapaz, só foi boa, foi muito boa. Fiz o treino, de acordo com o que vocês falaram, porque aquela vez que eu perdi pro jacaré, o pessoal ficou bravo, porque eu não manjo muito de luta de chão, foi o caminho que eu escolhi, né, queridos? Eu tô sem potência na perna direita por causa do meu treinamento, a gente vai treinar um pouco mais de luta no chão. Defesa contra finalização, não, e tem um ataque com finalização que estão em níveis agradáveis. Agora, exercício de chão por baixo e o outro, tô muito baixo mesmo. Deixa eu ver, exercício de controle no chão, ó, tem um médio aqui, vamos pegar ele então. Vamos aproveitar agora, fazer então um pouco mais de treino de jiu-jitsu, mas agora o que importa mesmo é que tá na hora de ir pra luta, jovens. Vocês estão prontos? Porque eu estou. Então, só vamos, ó, temos aí um card bacana, a gente é a luta menos importante do card principal, Beleza, só vamos, filho, tô pronto. Então vamos lá, essa é a pesagem, o cara é bem mais velho, bem mais alto, um pouco mais, não, o mesmo peso, mas a envergadura dele, consequentemente, por causa do tamanho é um pouco maior, é o fato dele ser alto, amigo. Quanto maior o brother, maior a queda do brother. Essa é a real, então só vamos. Bruce Buffer tá ali apresentando... Vocês estão prontos, crianças? Vocês estão prontos? Porque eu tô muito pronto, velho. Agora o bagulho vai ficar louco. Nosso cartel, 13 vitórias, duas derrotas e nenhum empate. Uh! Então vamos, queridos, vamos começar tocando a luta, porque o pessoal gosta que a gente ganha fun, que a gente é simpaticão. Beleza, agora é só preparar aqui, ó. Peguei, peguei, já peguei, já. Uh, garoto, ele entrou bem ali, machucou um pouco o meu corpo. Esse é meu soco Superman, rapaz! Calmou, eu tô com um golpe fraco na perna direita, mas ainda assim dá pra... Ah! Oh, aqui ó. Plou! Ih, rapaz, tá sentindo, né, queridão? Tá sentindo, Bisping? Pode vir. Pode vir. Vem, vem. Uh, toma aí. Eita, ele tá vindo muito no corpo, mano. Eu vou ter que abrir um pouco mais a guarda na cabeça. Vai, Jeb, 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 Jeb. Foda-se, vai, vai, vai. Nossa senhora! Não deixou, não deixou, não deixou. Tá, beleza, ele fez a raspagem, ok. Vamos tentar jogar ele pra mochilada então aqui, ó. Ai, ai. Não, guarda fechada, guarda fechada. Fecha a guarda nele. Fecha a guarda, fecha a guarda, fecha a guarda, querido. Vamos, vamos, vamos. Isso, garotão. Agora vamos entrar o triângulo. Entra o triângulo, entra... Ó, querido, deixa entrar o triângulo. Então, entra a guilhotina, entra a guilhotina. Isso, uh, foi quase. Preciso jogar de novo pra posição, pra minha guarda. Beleza, ok, joguei. De novo pra guarda fechada e vamos entrar a guilhotina agora. Vai, 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 vai. Entra a guilhotina, entra... Hum, não deu. Peraí, dá um soquinho na cara. Deixei ele meio tonto, mas ele voltou. Puxei pra guarda fechada de novo. Ai, eu preciso de ter energia, mano. Levanta, 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 levanta. Boa, garoto. Enganei na guilhotina, joguei pra cima. Dei um e afastei, porque eu tô sem energia. Vamos dar outro. Opa, ele tem uma mania de chutar na perna, véi. Nossa! Ah! O cara é muito forte, brother. Cada golpe dele é muito pesado. Eu já sou do card principal do UFC, só que eu não tô tendo muito... Ah, ele tava indo pro lado, mano. Fá, fá, fá. Tô muito machucado. Ele tá com o olho direito fechando. Calmou. Nossa, ele machucou muito. Ele tentou me puxar pro chão, mas eu não deixei. Ai, ai, ai. Tomei, tomei, tomei. Eu tô quase caindo. Eu tô quase caindo, eu tô quase caindo, eu tô quase caindo. Tá os dois quase caindo. Opa, calmou, calma. Beleza, hein. Conseguimos prever o golpe dele. Tá doendo, tá doendo. A gente tá meio... Lesado? Tô meio lesado. Vamos fugir até a hora que ele vai pegar a confiança. Eu vou entrar aqui, ó. Uh, tomei no... Nossa, seria entre um chute ali eu tomei no rabox. Não, errei de novo. Calma. Ah, tem teu giratório. Alguém comentou que é bom pra começar a combo o chute giratório na cabeça. Ah, não era isso que eu queria, mas tudo bem. Toma essa giratória na cara, babaca. Ah, eu vou perder, mano. O cara bate muito, mano. O cara bate muito, velho. O cara bate muito, tá muito... Não, não vou perder não, vamos ganhar. Vai pra T-Rivio. Você é filho de uma lenda do boxe, querido. Vamos lá. Segundo round. No lugar de me cumprimentar, ele me deu um chute na cara. Nossa, malandro. Nossa, malandro. Você não quer cumprimentar, otário? Então vamos lá. Eu tenho que lutar melhor, então. Sou bosta. Ih, caralho. Lutar melhor aqui. Calmou, velho. Ele tá bloqueando muito, mano. Ai, 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 ai. Me deixou todo tonto. Será que eu consigo clinchar ele? Eu tô com medo de tentar clinchar e não conseguir nada. Vamos tentar. Vou tentar clinchar. Ih, não tô conseguindo clinchar. Volta, 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 volta. Veja aí na tela a precisão dos golpes do Michael Bisping, com 69% do total de golpes. Caraca, mano. O louco não erra golpe, não, mano. Vou até um pouco do corpo. Pelo jeito, machucou o corpo do lado direito do tronco. Calmou. Beleza. Vamos dar uma cancerinha dele aqui, ó. Chute no baixo. Ai. Nossa. Ah, não leva pro chão, não, parceiro. Nossa Senhora. Toma esse quedão. Vamos puxar ele pra minha guarda. Puxa ele pra minha guarda. Ok. Guarda fechada. Guarda fechada. Guarda fechada. Ok. Não, não, não. Puxa a guarda. Puxa. Não, 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 não. Fecha a guarda dele, querido. Dá uma guilatina. Levanta, 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 levanta. A gente tá se fodendo aqui no chão. Tamo apanhando pra cacete. Calmou. Recupera. Respira. O cara é bom. O cara luta bem. A gente tem que ter calma. Tamo ficando meio desnorteada. Da vista tá ficando meio turva. Opa, calma. Aqui. Play. Tô sangrando horrores. Ai. Pô, dá uma bicuda giratória na cara do maluco. O maluco mete aqui um belo jab do Bispen. Calmou. A luta tá boa, hein, mano? Mano, eu tô errando muito chute, velho. Ah, mano, olha esse chute na barriga, velho. Eu tô... Nossa, eu tô... Mano, tô estunteadaço. Espero que você der na cara também. Eu tô ferrado. Ele vai tentar focar um pouco na cara. Ele machucou bastante o meu tronco. Calmou. Nossa. Ai, ai, tomei. Tomei bem, mas bati bem também, hein, queridos. Play. Nossa senhora. Que rodadinha. Meu Deus do céu. Mano, cada luta tá ficando mais... Isso, impedimos. Boa, garoto. Joga nos 100 quilos. Montada pelas costas. Vai, martela, martela. Martela, martela, foda-se. Eu quero levantar, eu quero levantar. Levanta de postura. Levanta, levanta, levanta. Beleza. Mandamos bem, velho. Na hora que ele tentou me levar pro chão, eu consegui ainda manter pro cima e dar mais uma. Mas eu tô sangrando pra cacete, velho. Acho que eu nunca sangrei tanto, velho. Ai, caraca. Mano, é um golpe que vai definir. Eu duvido que passe desse round. Essa é a verdade. Nossa, olha, o cara me bateu muito no corpo, mano. Muito chato, velho. Cara, ou eu ganho agora ou eu não ganho mais. Essa é a verdade. Vamos, então, ao terceiro round desse campeonato. Espero que nesse round tenha mais ação. Eles ainda têm muito pra mostrar. Acho que eles estão evoluindo a estratégia e devem mostrar mais pra nós agora. Ai, tomei. Tá rodando tudo. Tá rodando tudo. Tô vendo estrelinha. Afastou. Calma. Bisping também tá sem energia ali, querido. Vamos lá. Oh, beleza. Calma, a gente tá muito mais cansado que o Bip. Ai, beleza. Vamos fazendo isso. Vamos afastando ele. Abaixa a guarda. A gente entra aqui, ó. Ai, não. Não, 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 não. Nossa, agora ferrou. Agora ferrou muito. Ferrou muito. A real é que ferrou muito. Eu tô muito ferrado agora. Minha nossa. Olha que sub de esquerda. Olha que combinação. Hum, calmou. Ah, mano. Mas eu tava acertando vários no cara. O cara... Outro. Beleza. Passou. Olha que sub de esquerda. Esquente golpe na cabeça. Ah. Vai. Vai. Levanta. Levanta, Bisping. Levanta, Bisping. É o final de mais um... Nossa. Muito bem executado. O Grounded Power. Nossa. É uma posição vantajosa para o lutador. E ele acabou com o adversário numa tempestade de socos que a gente viu. Que tal darmos uma olhada nos destaques do combate? E esse cancho, de novo, foi pra acabar. E de novo. Pou! Foi pra vala. E aqui Bruce Puffer com a decisão oficial. Ma... Caraca, mano. Caraca, mano. Nossa. Nossa, merece. Na moral, merece levantado. Mano, mano do céu. O que... O que que foi isso? Lutamos, meus queridos. Até a última gota de sangue. Vencemos. Vamos ver o que que significou pro campeonato. Olha a nossa popularidade subindo. A nossa aposentadoria tá se aproximando. A gente ainda pode estender um pouquinho. Mas tá muito próxima. Uh! Cara, que luta, queridos. Que luta, que luta. Meu Deus. Cara, agora é o seguinte. Eu não vou avançar mais. A gente vai só ver as ofertas de luzes que a gente tem. E eu vi que um pessoal mandou pra mim nos comentários também. Que nossos pontos a gente precisa usar não só em ações. Mas também naquela skill tree. Mano, isso foi muito complicado. Sério. Vamos ver o que temos de oferta de luta. Ih, super oportunidade. Qual que é a boa? Pera aí. Beleza. É uma luta muito acima do nosso nível. Tá. Contra quem que é? Lioto Machida. Número 3 até o momento. Os 7 mil fãs em potencial. Um Karateka de alto nível. Lioto Machida é um monstro. É um monstro. A gente tem alguns desafios. Mas que eu tô cagando pra eles. Nossa, isso vai ser muito foda. Vai ser uma luta épica. Então você já sabe que não pode perder o próximo vídeo, né? Já estamos deixando aí só preparadinho. Antes de mais nada, então as habilidades que o pessoal falou que é importante eu melhorar. Eu já tenho as minhas habilidades que eu gosto de usar ali. Então eu quero só melhorar elas. Eu tenho como melhorar elas? Tenho, ó. Então, por exemplo. Vamos melhorar a minha chance de dar socão na cabeça. Isso aqui eu quero. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. O que mais isso aqui? Arturdoamento com chute. Vou aumentar também. Aumento quanto der. Aí que aumenta a chance da gente aturdoar o cara. Acabou. Mentira. Não vou aumentar mais nada. Tá bom por enquanto. A gente vai juntar mais pontos e melhorar aqui. Lembrando, Lioto Machida é o desafio da próxima luta. Se você quer ver. Se você acha que Patife Hill vai ganhar de Lioto Machida. Então postem na internet que vocês estão ansiosos pelo UFC. Qual que é esse UFC? Eu não lembro. Tá. Tenho que mexer ali na sessão. Não sei qual UFC que é. Eu não me atentei. Se vai ser UFC... Puta, não sei. Não sei. Ah, eu ia fazer um menu legal. Mas não vai dar muito certo. Porque eu não sei quando é que é. Mas enfim, jovens. É o seguinte. Aqui a gente está em nono dos principais competidores. A gente realmente precisa subir. Ganhar do Lioto Machida agora vai dar uma ranqueada para a gente. Porque a gente veio para 5 ali no ranking. Então eu estou muito ansioso. Não perco o próximo vídeo. Patife Hill. Lioto Machida. Aqui no canal. É nóis. Até a próxima. Valeu.